Fui ao mercado comprar taché E a formidinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formidinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formidinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formidinha não parava de subir Formidinha, sai do meu braço Formidinha, me dá um abraço Vê se sai daqui, sai daqui, sai daqui Formidinha, parava de subir Fui ao mercado comprar mamão E a formidinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formidinha não parava de subir Fui ao mercado comprar germin E a formidinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formidinha não parava de subir Fui ao mercado comprar germin E a formidinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formidinha não parava de subir Formidinha, sai do meu braço Formidinha, me dá um abraço Vê se sai daqui, sai daqui, sai daqui Formidinha, parava de subir Fui ao mercado comprar germin E a formidinha não parava de subir Fui ao mercado comprar germin E a formidinha não parava de subir